O TORTULIA DO MUSEU DA FARMÁCIA que é tão simplesmente um lançamento de um livro. Um livro do escritor Nuno Toceno que fala sobre, ou que hoje a temática é o Cardeal. Vou passar já a palavra porque o lançamento é do Nuno, a tarde é do Nuno e espero que o Nuno nos possa mergulhar mais facilmente no seu livro e na sua obra tão merecidamente lançada hoje num período importante para todos nós que é voltar a ter tempo para ler. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas as pessoas que estão a assistir em direto das redes sociais do Museu da Farmácia, da minha rede social, das minhas redes sociais e também das redes sociais da Cultura Editora e da Agência das Letras. dou-vos as boas-vindas ao lançamento oficial do Cardeal. Estamos no Museu da Farmácia, como podem observar é um espaço lindíssimo e tenho a honra ter aqui ao meu lado o Dr. João Neto, que os meus leitores já conhecem de um outro livro, A Última Ceia, se bem se recordam o Dr. João foi um dos apresentadores. Na altura deslumbrou todas as pessoas e nós resolvemos trazê-lo de volta, por isso muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui e o livro só é prestigiado pela sua presença e por nos deixar fazer aqui o lançamento. Obrigado. Passando então a explicar como irá funcionar o lançamento, nós vamos tentar que tudo corra pelo melhor. Eu vou agora apresentar, falar um pouco sobre o livro, depois o Dr. João irá também falar um pouco sobre o livro, vamos trocar aqui uma pequena conversa. e depois no fim haverá espaço, espero eu, para algumas questões que vocês queiram colocar. Para tal basta irem às redes sociais onde nós estamos a transmitir, à do Museu da Farmácia, ao Facebook do Museu da Farmácia, ao meu Instagram, à minha página do Facebook e também às páginas do Facebook da Agência das Letras e da Cultura Editora e deixar nos comentários a transmissão uma pergunta que queiram colocar, depois mais à frente eu irei tentar responder. Então, vamos falar sobre o cardeal. O cardeal sai amanhã, vai estar disponível em todas as livrarias, também disponível online e também disponível em e-book, no site da Cultura Editora e mais tarde, nos dias que se irão seguir, nas restantes livrarias online. Falando um pouco sobre o cardeal, nós temos andado a fazer muita agitação em torno do livro. O livro, como devem saber, é o quinto volume da série Afonso Catalão. A série Afonso Catalão começou em 2016, com a cela adormecida, depois seguiu o seu curso natural em 2018, com o Pecado Santos, 2019, a última ceia, 2020, a morte do Papa e agora o cardeal. Que livro é este? O livro começa exatamente na mesma altura em que termina a morte do Papa. E o livro decorre entre janeiro e março de 2020, ou seja, durante um período de dois meses pré-pandémico. Aliás, o doutor João já leu o livro, há de ter encontrado essas referências, nós assistimos à percepção que o mundo começa a ter sobre os meses vindores, e o livro termina exatamente com o primeiro confinamento. Nem de propósito escolhemos esta data para lançar o livro. Apesar do livro pertencer à série Afonso Catalão, como é tradicional dentro desta série literária, o livro tem um enredo independente. E o que o livro faz, em termos de enredo, é pegar na história que começa com as últimas páginas da morte do Papa, e ligá-la a uma outra história que nasce com o cardeal. A história de Adam e Liz e Manuel, dois irmãos, com muitos segredos no passado da família, e uma tia idosa ao cuidado, que num dia de inverno aparece morta, junto às margens do rio Camo, também dois dias depois de uma criança ter desaparecido na mesma cidade. Em simultâneo, na cidade do Vaticano, um cardeal é descoberto em sua casa, vítima de homicídio. E esse é então o modo que dá o início ao livro. O livro é protagonizado não só por Adam, Liz e Emmanuel, duas personagens secundárias da morte do Papa, que aqui assumem o papel de quase protagonistas, mas também pelos dois protagonistas da série, Afonso e Diana Catalão, um professor universitário, e a sua esposa, uma jornalista, que aqui vai ter um papel importante de ligação entre os diversos acos narrativos. Por que é que eu escrevi o cardeal? A ideia para o cardeal surgiu quando eu estava a escrever A Morte do Papa. Isto é algo recorrente na minha carreira. Normalmente eu tenho uma ideia para um livro no decurso da redação do anterior. E eu, quando estava a escrever A Morte do Papa, que foi um livro onde eu criei o Adam, e a Liz e o Emmanuel, são os livros onde eles aparecem pela primeira vez, eu achei que a história que estava na origem da família Emanuel era tão complexa que se eu o introduzisse dentro de A Morte do Papa iria tornar o livro demasiado longo. Talvez o dobro ou o triplo das páginas. Então reservei a história da família para um outro livro e assim surgiu o cardeal. Escenaricamente, este livro então versa-se sobre estes três crimes. O crime da tia, de Adam e Lizzi. O crime, portanto, do desaparecimento também da criança e também o homicídio do cardeal que aparece morto em sua casa na cidade do Vaticano. Doutor João, para nos falar um pouco sobre o livro. O João esteve a ler o livro nos últimos dias. Eu não lhe o dei com muita antecedência. Conseguiu lê-lo até ao fim? Claramente, então, uma das características dos teus livros é saber prender uma pessoa e ser muito agradável aos momentos em que nós passamos à frente de cada página e irmos absorvendo cada frase que tu vais colocando. Aliás, uma das boas características dos teus livros, neste caso do Afonso Catalão, no meu caso, é porque acabas por nos ligar a uma realidade que está muito próximo de nós. Tu aproveitas, ou aliás, tu colocas Portugal e colocas Lisboa, que é, por vezes, pouco habitual nesta teologia de livros, no centro de um enrile que nos leva, pois, a viajar pelo mundo. Portanto, claramente que passamos das Avenidas Novas de Londres para Vaticano e por aí fora, para Cambridge, e acabas também pela Holanda e acabamos por se entrar em elementos referenciais da nossa vida, neste caso a nossa vida enquanto portugueses e mais os poetas, mas depois acabas por nos levar a partilhar caminhos, que são os caminhos do enredo que tu colocas, mas também acabam por ser caminhos de pontos referenciais das pessoas que viajam, que vão conhecendo o mundo. E isso eu gostei mais, mas eu tenho a impressão que tu escolheste-me para falar do teu livro por causa da minha questão de ser monárquico, porque tu colocas ali sempre a questão do King's College. E aí o King's College, e eu assim, isto é uma questão por eu ser monárquico, como convidou o King's College, que está ali no centro. Estive em King's College? Estive em Cambridge. Estive em Cambridge. Não estive, e é uma cidade... Aliás, não quero desvendar nada do teu livro, mas eu sugiro muito bem às pessoas que percebam a origem do nome de Cambridge. Porque tu, claramente, logo no início, fazes essa referência, e eu peço a atenção, é um jogo que eu vos coloco, é descobrir a origem do nome de Cambridge, que estão exatamente no primeiro capítulo e faz parte das próprias expressões. E faz parte do personagem dentro do próprio livro. É. Não deixa de o ser. Mas eu achei muito interessante toda esta... Por um lado, toda esta presença do dia da atualidade. Nós hoje vemos a importância que os jornalistas têm, e a Diana acaba por ter. Tu colocas exatamente esse ponto muito interessante, que a Diana não é uma peça acessória em toda esta investigação. Ela faz parte em todo o enredo. Fazes também questão de colocar muito daquilo que se passa hoje, a corrupção, a ganância, a vontade, de colocar a economia à frente de tudo. Portanto, todos esses lados, que muitas vezes de valores que vão enredar ali, andam ali à volta da questão da dor e do sangue, que é uma da questão muito interessante da tua obra, que acaba por estar, que é a dor e o sangue. E começas logo depois com a tia, imediatamente com esse... E também muito bem jogado e todo esse jogo de palavras e de conceitos entre a cor da flor, do sangue e do cardeal. E eu julgo que todo este enredo, que a pessoa vai sentir que não é nada que esteja muito afastado à sua realidade, vai fazer que os momentos que vão estar a ler e a descobrir cada página vão estar cada vez mais envolvidos no próprio enredo e na trama do livro. Eu gostei muito desse lado e, sobretudo, por todo aquele sentimento que eu tenho e quando leio os teus livros, o outro ainda mais, porque o outro tinha a ver com uma obra de arte, apesar de tu colocares, tais? Esse também tem um pouco a ver. Exatamente. Temos a adoração dos Reis Magos de uma belíssima pintura de Rubens no King's College, mas já agora também deixo aqui um desafio às pessoas. Vejam as outras peças da adoração dos Reis Magos que existem em Portugal, no Grão Vasco ou mesmo no Museu de Arte Antiga. Acho que é muito interessante terem essa ligação, mas é muito interessante se tu colocares nas tuas obras um ponto de cultura, e acaba de ser um ponto ligado à preservação e ao conhecimento do património, porque conhecer a tua obra também, eu julgo que vai ser muito interessante até as pessoas por tentarem perceber, não só até a catedral local e o King's College e a própria adoração. E isso foi muito interessante na tua obra que eu julgo. Era um elemento de ligação a um livro anterior, A Última Ceia, e que acaba também por dar alguma coerência a toda a série, porque já é a segunda vez, e eu tenho, por exemplo, uma leitora que diz que gosta dos meus livros porque há sempre alguns de uma referência à arte, que eu, mesmo nem que seja involuntariamente, acabo por introduzir. A Última Ceia acho que é um expoente disso, porque é centrado numa obra de arte, aqui este quadro não tem essa importância tão grande para o enredo, mas está mesmo presente e faz parte do enredo. Mas esse lado do ponto da obra de arte é muito importante para nós, e agora falo enquanto museólogo, que é esse lado também interessante, que é levar a pessoa a tentar descobrir mais sobre aquela obra de arte, porque é isso que também não deixa de ser interessante. Aliás, eu até sugiro, uma vez que nós estamos aqui a desvendar um bocadinho do livro, que as pessoas, até antes de ler o livro, possam olhar um bocadinho para a adoração dos Reis Macos, que está no King's College, é verificar a que está no King's College em Cambridge, e ter uma imagem, porque é importante se as pessoas entendem imagens mesmo dessas obras, desses locais que tu acabas de fazer referência, porque é viajar, não deixa de ser muito interessante um pouco da tua obra, e se até fazendo referência a uma das situações que nós vamos ter deste ano no museu, que é umas tortulhas à volta de peças que estejam ligadas à literatura de viagem, e tu acabas, que é aquilo que eu sinto, eu estou a viajar nos teus livros, eu conheço aqueles sítios, tenho esse privilégio de conhecer esses sítios, mas também pode ser muito importante, e é importante, que as pessoas, os teus leitores, também possam ter as tuas obras como referência, até para ir conhecer estes locais, que é importante viver aqueles momentos. seja com um dos meus livros, ou com outros livros passados num local onde as pessoas não conhecem, é sempre uma forma de viajar até esse local, através das descrições que o escritor coloca dentro do livro, e através daquilo que se vive, das emoções, das emoções que o escritor passa cá para fora, das descrições que faz, dos cheiros, etc., é uma forma que as pessoas têm de viver o local, sem efetivamente lá estar. Não, isso é... Tu tens bons argumentos, os teus livros acabam por ser bons argumentos, para se fazer até uma boa série sobre o Afonso Catalão e a Diana, porque é importante que deixe as boas pistas, mesmo do ponto de vista cinematográfico. O Dr. João tem feito umas tertúlias aqui no museu, a propósito da Agatha Christie, não é? O Dr. João não só é um fã muito grande da Agatha Christie, como também da literatura policial em geral, segundo eu sou. Diga-me uma coisa... É, mas da Tiaga. Da Tiaga, está ok. Conseguiu não enganá-lo durante o livro? É muito difícil estar agora a dizer, mas a arte do bom livro policial é exatamente essa. É... Iamos descobrir que aquela personagem que até nós pedíamos, que tu tentas encaminhar, acaba por ser depois uma surpresa, mas não vou desvendar porque isso iria... Eu digo já, eu detesto aquelas apresentações, como as tisas dos filmes, que já nos apresentam. É um jogo. E têm que ler este livro exatamente como um bom jogo. E estarem atentos a promenores que são importantes para o final do livro. Mas qualquer bom livro, e tu tens esse livro, que é exatamente o saber ser uma surpresa. E essa surpresa... Já agora, a minha questão era, quando estava a ler o livro, quando há ali uma questão que o editor, se isso era uma coisa real da tua vida, se sabia... Se aquela... A questão do editor. Porque há ali aquela personagem que aparece do editor, que, por acaso, não estão a ver, mas o editor do João está aqui, não estamos a fazer nenhuma facada nas costas, o João Gonçalves está aqui. Mas o editor também tem um papel interessante. O cardeal é muito diferente do meu editor. Quando mais não seja fisicamente. Não, não, não tem nada a ver, mas é um livro... Eu costumo dizer que o cardeal é um livro para pessoas e sobre pessoas que gostam de livros. Pelo menos é assim que eu encarei durante o tempo que passei a escrever. Uma das personagens principais do livro é um escritor e outra das personagens principais do livro, não sendo uma escritora, é uma fanática por livros. Ela consome livros. Ela lê tudo aquilo que pode. E isso foi algo que eu tentei transmitir através da narrativa do livro. Foi essa paixão pelos livros. Depois é o livro, a paixão do livro, o livro dentro de toda esta tâmica. Sim. E é aí também que surgem algumas figuras relacionadas com o mundo da edição dos livros. Aparece o editor, aparece uma aspirante escritora e quem sabe noutros volumes da série não possam aparecer mais personagens... Os editores fazem sim tanta pressão. E no editor não. O editor é muito simpático. É mesmo uma personagem ficcionada. No livro vemos exatamente essa pressão. Aliás, a pressão faz parte do jogo e é muito interessante ver. Sim, tem o seu próprio jogo. Pô, o que eu estava a dizer, o livro é um jogo. Eu senti o livro como um bom jogo. Até porque todas aquelas relações aparentemente independentes entre os vários crimes acabam por ser... Acaba por ser... Estamos sempre a tentar ver onde é que está essa relação. E é interessante ver todo esse jogo ao longo do livro. Mas como eu vos digo, e julgo que vão sentir isso, é esta realidade que nos está próxima retorna o livro mais leve. E eu julgo que isso é também um bom estratagema também daqueles que promovem a cultura, daqueles que têm, neste caso, mais do que eu, certamente. Minha paixão está muito ligada à parte dos museus e dos objetos, mas acabamos por ter esta... algo comum que nos une, que é o termos comunicado para as pessoas gostarem daquilo que estão a ver, daquilo que estão a sentir. E isso eu sinto nos teus livros. Eu julgo que é um bom livro para as pessoas sentirem essa paixão. E, sobretudo, algo muito importante, se me permitem, não querendo tirar as palavras, é daqueles livros, e toda esta série do Afonso Cantalão, eu julgo que é daqueles livros que são interessantes quando nós queremos cativar alguém para a leitura. É muito importante tudo aquilo que eu vos disse desta proximidade com o dia de hoje, com a história que nós vivemos, para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em ter tempo ou ter algum foco de atenção, os temas que tu abordas nos livros e, sobretudo, neste, são assuntos que as pessoas não estão... Ah, este já foi. Não, elas estão a sentir. Elas abrem a televisão e estão a sentir aquelas temáticas. E eu julgo que facilita exatamente a atenção e o interesse pelo próprio livro. Acho que, de uma certa forma, embora não de um modo muito óbvio, eu acho que isso tem sido algo que tem estado presente na minha carreira, se é que eu posso falar numa carreira. Essa tentativa de seduzir o leitor. Eu acho que eu estou sempre a tentar fazer isso. Estou sempre a tentar chamar o leitor para dentro do livro. Se calhar, depois isso acaba por funcionar ainda quase como uma surpresa porque cria mais suspense, espero eu. a minha tentativa de chamar o leitor e às vezes o baralhar para depois o poder enganar a seguir ou levá-lo por um caminho diferente daquilo que eu... E sem a pessoa se aperceber disso, acho que é algo que tem estado presente de uma forma ou de outra em toda a minha carreira. Neste momento já tenho oito livros publicados. Além dos e-books. E isso acho que é importante porque hoje em dia e sobretudo no momento em que se fala que as pessoas vão estar mais tempo em casa uns a trabalhar outros com mais tempo livre acho que é importante que as pessoas leiam porque é uma forma de extração e por outro lado para as gerações mais novas também é uma forma de formação porque as gerações mais novas precisam de ler. E é a libertação do espaço físico porque todos aqueles capítulos que nós vamos abrindo e descobrindo eles acabam por nos levar sempre para outro espaço que está para lá. É uma evasão. É uma libertação do espaço físico onde nós estamos a ler o próprio livro. De repente passado uns minutos podemos estar a viver uma história em Londres como em Cambridge como no Vaticano pelos corredores das universidades ou nas avizinas novas ou na mesquita e acaba e esse lado da libertação do espaço físico é importante mais do que nunca neste momento ou esse fazer sonhar ou fazer-nos passar para outras dimensões é extremamente importante e o livro vem aliás os livros vêm sempre nas alturas certas porque qualquer livro é um elemento importante para a cultura mas mais então este livro que acaba por nos levar exatamente a nos libertar num confinamento todos nós desejamos que seja o máximo possível aprazível mediante todas estas contingências mas tendo o teu livro na mão certamente vai ser mais aprazível. Obrigado. Diga uma coisa doutor João o cardeal o que é para si o título do livro? ou o título do livro? Eu vou dizer sinceramente eu fiquei imediatamente apanhado pelas primeiras páginas completamente foi esse o livro tem esse lado que marca é muito forte o livro logo no início e marca e a mim marcou porque eu nunca vou deixar de pensar exatamente naquilo que foi lido nas primeiras páginas são exatamente essas pétalas e as pétalas e a sua fusão com o lado ensanguentado da vida porque o que nós acabamos por sentir no teu livro vivemos toda essa vivacidade do enredo mas não podemos esquecer que o sangue não deixa de ser o joazimento da vida de alguém quando vemos ele da maneira como tu descreveste mas isso marcou isso marcou eu não vou colocar o cardeal na parte da igreja porque a mim marcou completamente as primeiras páginas ligadas às pétalas eu quero fazer uma pergunta sim porque muitas destas obras e a mim satisfaz muito o tu e enverdares muito pelo lado britânico viveres muito isso é por alguma questão que tu sentes que é muito mais fácil criar um enredo ligado à parte forese ou à parte dos homicídios na Inglaterra ou é porque tu sentes este peso da tradição da literatura policial vinda dos países anglo-saxónicos tem a ver com a mistura de vários fatores um dos fatores é a influência anglo-saxónica em termos literários eu sou um autor eu sou um leitor de policiais mas que tem sempre tive tendência a ler autores anglo-saxónicos por comparação por exemplo com os nórdicos também leio autores nórdicos que é outra das grandes escolas que existem atualmente em termos policiais mas sempre tive mais inclinação para autores anglo-saxónicos é natural que exista alguma influência por outro lado está também relacionado com o facto ou com a barreira da língua ou seja eu como tenho tentado sempre viajar até os locais onde baseio a ação para mim é mais fácil ir a um local onde se fala inglês e aconteceu por exemplo com Cambridge eu preparei-me para o cardeal em 2019 quando fui a trabalho fazer uma sessão fotográfica com uma fotógrafa inglesa a Londres para utilizar para a morte do Papa aproveitei as duas viagens aproveitei a viagem e fiz logo a pesquisa que precisava na altura para o cardeal mas aproveitei-me também o facto de eu conseguir expressar-me com alguma vontade em inglês enquanto por exemplo se for a uma Suécia ou a Holanda por exemplo na Holanda não é bem o exemplo porque se fala muito inglês também mas se for a outros países onde por exemplo a França já tenho mais dificuldades com o francês do que o que tenho com o inglês e portanto tem a ver com esses dois fatores com a facilidade da língua facilita depois também a pesquisa e também com a influência uma vez que eu cresci a ler policiais vindos de autores anglo-saxónicos eu também referi isto porque tu acabas por fazer referências à cultura britânica tu fazes referência ao Sosser com os contos de Cantuária e acabas por até fazer alguma referência ao Sherlock Holmes aliás vou aproveitar que até porque o ano passado como tu disseste fizemos estas visitas temáticas à volta da Agatha Christie no Museu da Farmácia este ano vai ser Sherlock Holmes e a Ciência e a Sociedade no Museu da Farmácia e já tem alguma data? nós estamos a temos esta esperança de passar o janeiro e voltar outra vez mas é muito interessante esse lado porque quando vi essa tua referência ao Sherlock Holmes eu me lembro assim mais uma ligação que há aqui entre nós mas vê-se vê-se essa referência e o peso o peso britânico eu agradeço eu agradeço eu estou a ser mãe em casa quando eu venho o livro e sobretudo na sim é a minha segunda casa porque hoje foi a minha segunda casa que descobre que descobre ou que é chamado a intervir quando é descoberto o corpo da Laura Emanuel inicialmente no meu manuscrito está descrito como o detetive superintendente-chefe que é uma tradução literal do cargo na polícia inglesa e depois quando estávamos na revisão achámos que seria melhor utilizar a palavra do inspector porque era mais genérica e porque aquele cargo não existia na polícia portuguesa e para os leitores portugueses seria mais fácil de compreender se utilizássemos inspector portanto ainda podia ser uma referência adicional do detetive as pessoas não iam levar-te a mal essa referência exatamente porque as nossas ou grande parte das nossas referências policiais não deixam de ser britânicas e uma grande tradição de ler autores anglo-saxónicos em Portugal porque durante muito tempo era o tipo de literatura policial que estava disponível eu lembro-me que depois ainda houve toda aquela questão do olha vou dizer do inspector McGregor mas nunca sobrepôs muito ao peso que era o Conan Doyle e a Agatha Christie ou mesmo Allan Poe colocou mas sobretudo o Conan Doyle e a Agatha Christie colocou mas como eu te digo eu sinto sempre um prazer por estas referências que tu consegues dar e é isso que qualquer mesmo as pessoas não se sintam aqueles que não foram a Inglaterra ou Itália não se sintam com alguma questão porque as referências portuguesas servem exatamente para nos juntar ao livro para nos colocar exatamente elas estão lá e elas colocam-nos imediatamente dentro do livro o que nos dá exatamente esses referenciais esses GPS essas coordenadas para nós depois encontrarmos este caminho da descoberta do próprio livro ok João em termos de personagens qual foi a personagem que mais o cativou no livro consegue nomear uma que sou em geral de todas alguma que te testou eu eu bem há aqueles todas aquelas personagens que usam o seu poder para matar são aquelas que eu mais testo portanto não vou dizer qual senão iria estragar mas a personagem do Afonso Catalão como eu te disse e pela vida que ele acaba por ele fazer até por ele ser uma pessoa ligada ao conhecimento à academia isso é um homem do conhecimento é um homem do conhecimento e a Diana também o é é jornalista não deixa de ser uma coisa de outra forma mas o Afonso Catalão como eu te disse no outro livro é uma personagem que nos faz que faz uma profunda ligação pelos espaços pelo ambiente que ele vive que eu eu disse disse publicamente que ele toca muitos pontos da minha vida mais do que tu pensas mas que me toca muitos pontos e alguns pontos da sua vida para a última ceia mas foi muito foi muito foi muito interessante e o Afonso é e é muito importante e eu digo-te é muito importante as pessoas que abraçam a leitura que abraçam o prazer de ler ter estes nomes porque geralmente nós ficamos com estes nomes pelo lado das personagens históricas portanto com aquele grande peso da história sobre nós e quando nós estamos a ler alguma coisa sobre o Afonso Alquerque sobre Camões temos todo o peso da história e neste caso nós temos uma referência portuguesa a uma personagem portuguesa neste caso o Afonso são outras mas o Afonso é uma personagem portuguesa que nos leva à aventura mas uma aventura presente portanto pode ser um de nós o Afonso se calhar liga-nos a vários a vários leitores o Afonso partilha se calhar muitas das suas daquilo que ele é na vida com muitos de nós que lê e isso faz exatamente esse gosto de nós fazermos parte da história é totalmente diferente quando nós fazemos parte ou sentimos que fazemos parte da história ou nós estamos apenas numa outra posição somos apenas leitores não ali nós somos leitores como também podemos fazer parte da história porque nem que seja porque o passeio por onde ele passou nós também passámos milhares de vezes portanto nós estamos lá e isso é isso acho que é um elemento de arte que tu colocas nos teus livros Obrigado Doutor João quer fazer mais alguma questão sobre o livro quer perguntar algum segredo meu que quer haver revelado Não os segredos fazem parte do mistério do livro portanto não vamos é um livro é um livro de segredos eu não sou mas admiro essa tua capacidade porque tu colocas exatamente no teu livro também uma grande parte da investigação portanto exatamente este lado da Diana enquanto do jornalista tu acabas por colocar porque quando nós chegamos a uma parte que eu não vou dizer de propósito mas no livro há justificações para todos aqueles crimes para todos aquele enredo isso também vai te levar a um longo trabalho de investigação portanto essa investigação que tu fazes é apenas nos jornais nacionais ou vais à procura exatamente na comunicação britânica e esse lado mais terrível que é da sociedade que é de execuções que temos parte da pesquisa que foi utilizada para o cardeal já veio da morte do papa onde aí eu recorri também a imprensa portuguesa e nesse caso estou a referir-me a informação sobre a cidade do Vaticano que continua a aparecer aqui no cardeal porque é um dos arcos narrativos que depois conflui no fim com o arco narrativo de Cambridge e portanto parte desse trabalho foi feito com comunicação social com literatura portuguesa inclusive eu utilizei um livro sobre o Vaticano para conhecer melhor a cidade do Vaticano mas para a parte nova que o cardeal traz a pesquisa foi orientada em duas em duas frentes houve a tal pesquisa local a tal viagem que eu fiz a Cambridge e isso possibilitou-me trazer para cá muita informação eu acabo por ter uma memória acho que é bastante visual ou seja o facto de eu ir aos locais muitas vezes inspira capítulos do livro e eu vou-lhe dar um exemplo a passagem da Casa do Senado que é uma rua uma roela importante no livro onde acontecem várias coisas que marcam a ação do livro eu quando passei na passagem da Casa do Senado achei que aquilo ali era importante era uma roela estreita de calçada com paredes altas e imaginei logo uma série de acontecimentos a decorrerem naquela rua e depois transformei isso num enredo do livro e portanto há algumas sensações que eu consigo extrair dos locais onde vou e penso aqui seria engraçado fazer isto mesmo dos fantasmas que falaste da Senhora da Escada os fantasmas que aparecem no livro isso já resultou da pesquisa em imprensa inglesa eu fui à procura de novas dimensões eu não gostaria de dizer que o livro tem um toque sobrenatural mas o sobrenatural é um elemento que entra no livro e acho que é um elemento novo na série e eu tentei utilizar esse elemento para caracterizar as personagens e não apenas para criar mistério no livro e essa presença desse fantasma eu fui buscá-la em imprensa em imprensa inglesa e fui propositadamente buscá-la ou seja fui à procura dessa informação e saber que lendas é que existiam sobre a cidade de Cambridge e fui buscar essa senhora nessa livraria antiga que no livro aparece-se em mais do que uma forma mas foi um promenor que é muito interessante porque qualquer cidade ou aldeia que se prese na Inglaterra tem que ter uma alguém que pelo lado sobrenatural que sobe e desce escadas e que acende a luz e apaga a luz mas é rara a janela exatamente mas esse lado aliás é um lado que que Conan Doyle como sabes vai abraçar nós vemos muito o Sherlock Holmes como o lado o homem de ciência mas o lado sobrenatural do Conan Doyle era extremamente forte como também da Agatha Christie não tanto marcado mas achei muito interessante quando era criança não era capaz de ler os livros do Sherlock Holmes porque me fazia impressão esse toque sobrenatural que os livros tinham e quando vi o primeiro contato que eu tive com a obra de Conan Doyle foi através da televisão e não era capaz de ver as séries de televisão do Sherlock Holmes porque tinha esse pequeno toque sobrenatural que a mim me fazia muita confusão eu enquanto criança não era capaz de ver ou de ler e é verdade porque esse lado é muito interessante até agora se me permites esta ligação destas duas visitas temáticas que é da Agatha Christie e aquela que nós vamos fazer sobre o Sherlock Holmes são duas visitas totalmente diferentes e sentes ali muito o peso sobretudo da sociedade vitoriana britânica que tu sentes no Sherlock Holmes e esse peso nem que seja quase o lado que graças a Deus que tu não colocas vens já numa linha de claridade que a Agatha Christie vive e que nos apresenta até pela Art Deco mas no caso do Sherlock Holmes não podemos esquecer que o peso da iluminação a gás e da própria iluminação acaba por transparecer na própria no ambiente que ele vai criar nos livros do Sherlock Holmes claramente que quando nós estamos a ler o teu livro sentimos estas comunidades que nós vivemos hoje aliás comunidades ou umas positivas outras que tu também abordas que é a questão exatamente de vivemos numa sociedade global e a questão da facilidade da transmissão da informação que é o outro dado que tu apontas muito bem no teu livro e acho que até pelo momento em que nós vivemos numa sociedade de Facebook e Instagram e aliás hoje estamos aqui a utilizar aquele lado positivo a esse lado mas que tu também acabas por abordar e relacionar exatamente com o lado do mistério e dos segredos do próprio livro Obrigado Então parabéns muito o teu convite que eu aceito de uma forma muito do coração até pela possibilidade que tu me levas a viajar até ao Reino Unido Obrigado Obrigado Dr. João Falando um pouco mais sobre o Carial ou um pouco mais do que eu e Dr. João já falámos Não digas muito mais estou eu vou tentar falar um pouco sobre o livro sem estragar o prazer de ler o livro que é um exercício difícil que é um exercício difícil É isso não parece que já estamos a fazer exatamente aquele lado das presidenciais todos nós estamos a falar dos presidenciais mas toda a gente já sabe qual é o capítulo final Acho que não há esse risco Só falando só de forma genérica sobre o Carial e sobre aquilo que eu acho que é o livro sem tocar muito o enredo não quero estragar a leitura as pessoas começaram esta semana a receber o livro as pessoas compraram o livro durante a pré-venda na Cultura Editora entretanto a partir da manhã possivelmente também as pessoas que compraram o livro nas outras livrarias através da pré-venda das campanhas de pré-venda também devem receber em suas casas ou nas lojas onde escolheram ir levantar o livro os exemplares e portanto não vou estar com isto a estragar a leitura apenas eu falei várias vezes com o meu editor durante a redação do Carial eu não sei se fui bem sucedido ou não porque o Dr. João é a segunda pessoa com a qual eu falo que já leu o livro outra pessoa foi uma pessoa da minha família mas eu vejo o Carial para mim o Carial é um livro que acaba por homenagear toda a série Afonso Catalão no sentido que acaba por trazer elementos de outros livros para dentro da série recuperando algumas personagens que foram quase protagonistas noutros livros e agora aqui aparecem num papel um bocadinho mais secundário isto com o objetivo não só de manter a série viva como também de possibilitar às pessoas que saibam o que é que está a acontecer com essas personagens porque já foram personagens que fizeram parte da vida delas como também para mim acaba por ser um pouco um livro de transição não digo mas deixe-me já agora fazer desculpa mas tu já estás naquela fase de que o autor já quer assassinar a personagem se calhar seria há alguns casos não se ele assassinasse a personagem no próximo livro ou no início do próximo livro há sempre essa tendência por vezes dos autores quando a personagem ganha uma determinada dimensão de ter essa tentação de assassinar ou apumentos de que a morte do autor não está arriscado é isso não 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 sei por acaso foi algo sobre o qual eu já falei em algumas reuniões mas não não estou com isto a dizer que o Afonso irá morrer em breve as pessoas podem ficar descansadas que o Afonso está cá para adorar e para protagonizar mais livros é uma transição para mim no sentido em que eu tentei fazer evoluir a série notá-la de maior densidade e de um enredo mais complexo de maneira a fazer progredir e tornar a série novamente mais psicológica que era algo que estava muito presente por exemplo no livro anterior à última ceia em Pecado dos Santos não tanto presente na morte do Papa porque é um livro muito sui generis portanto muito focado numa história em particular mas na minha opinião que é obviamente condicionada porque eu sou o autor do livro é um livro de transição em que puxa novamente outra vez por uma grande componente psicológica porque se foca foca essencialmente nas personagens no Adam no Lizzie no Afonso na Diana e noutros personagens que vão surgindo pelo caminho gostaria apenas de salientar ou de relembrar às pessoas que o cardeal tem uma percuela que se chama O Assassino Crónicas da Vida e da Morte O Assassino ou esse livro foi adaptado de um podcast que eu estive a desenvolver ao longo do outono chamado O Assassino uma série de ficção em oito episódios esses oito episódios continuam a estar disponíveis a oassassino.com as pessoas podem lá ir a ouvir ao site ou fazer a subscrição do podcast através das aplicações próprias para o efeito como por exemplo a Apple Podcasts ou Spotify mas nós pegámos ou eu peguei nessa série e adaptei-a para um livro eu chamo-lhe nós chamamos-lhe um mini livro são 60 páginas mas que vai um bocadinho mais além do próprio podcast e faz a transição entre a morte do Papa e o Cardeal embora não seja obviamente obrigatório ler esta percuela para poder desfrutar plenamente do Cardeal Dr. João quer dizer mais alguma coisa vamos dar espaço agora aqui às perguntas do público se houver alguma coisa julgo que sim porque é muito importante que o público também se sinta este lado da vontade e da curiosidade porque não podemos esquecer muitas vezes as pessoas pensam que o autor tem sempre um grande poder sobre as suas personagens não tem não exatamente exatamente e a história tem-nos dito que muitas vezes os leitores ou mesmo aqueles que visionam as séries acabam por e cada vez mais têm esta facilidade de comunicar com o autor têm cada vez mais poder de decidir ou até de reabilitar ou de colocar ali uns tantos pós para às vezes é mais complexo do que isso porque há personagens que parece que quase ganham vida própria crescem dentro de nós por algum motivo e nós acabamos por lhe dar mais espaço ou porque temos uma sensibilidade que nos permite ver que durante a redação do livro afinal esta personagem se calhar merecia mais destaque do que eu tinha a pensar inicialmente ou porque simplesmente a personagem nos diz alguma coisa e acaba por ganhar o seu próprio espaço através do papel que vai tendo no próprio enredo do livro é uma coisa que às vezes não é assim tão fácil de controlar as personagens e tu sentes que o Afonso e a Diana acabam por aparecer todos os anos na Feira do Livro o Afonso e a Diana sim eles aparecem com o atleta do livro mas das pessoas que se possam sentir como Diana e como Afonso eles acabam por chegar lá e dizer e tu sentias olha aqui eu acho que o Afonso e a Diana são personagens muito reais e são personagens do nosso dia a dia são pessoas com as quais nós nos cruzamos todos os dias na rua o Afonso pode ser porque ia ser o Dr. João por exemplo mas o Afonso também poderia ter uma bengala e eu acho que o Afonso está presente um pouco dentro de todos os portugueses o Afonso tem muito de português as risas do Afonso são nitidamente portuguesas e os valores que o regem são também nitidamente portugueses e a Diana também eu acho eu penso na Diana como uma mulher dos nossos dias uma mulher perfeitamente integrada na sociedade atual uma mulher muito inteligente e muito bonita também e acho que o nosso país está cheio de mulheres muito bonitas e inteligentes também mas é esse lado se me permites claro que tudo isso é verdade mas é este lado que muitas vezes se tu reparares que tu consegues abraçar que é um casal eu sei que a tia Ágata teve ali um casal mas aqui tu sentes uma maior presença e é um casal português portanto quer um homem quer uma mulher eles têm uma presença forte não podemos deixar de pensar eles têm uma presença forte no enredo do teu livro e sobretudo neste ao cabo na maior parte dos casos a nossa vida é feita de relações da forma como nos relacionamos com os outros seja com a nossa mulher o nosso marido o nosso namorado a nossa namorada etc os nossos irmãos toda a nossa família os nossos amigos ao fim e ao cabo a nossa vida é feita dessas relações e essas relações aparecem no livro de várias formas levando até mesmo ao crime exatamente levando inclusive a vários crimes eu não sei se nós estamos em condições técnicas de conseguir introduzir alguma questão estamos a fazer sinal que sim estamos então à primeira sim temos aqui para além das centenas de elogios ao teu verdadeiro editor portanto temos aqui vários pedidos para tu não assassinares o Afonso por favor temos a Anabela Vieira a Patrícia Nortista e o César Carvalho que pedem por favor para que nós assassines o Afonso e para além disso existe um convite já do César Carvalho para o Afonso ir aos Açores muito obrigado César existe também aqui uma questão da Fernanda Brás que pergunta e agora para quando o novo livro com o Afonso Catalão o novo livro era para amanhã para amanhã amanhã está o Cardeal nas livrarias e depois disso possivelmente para o ano eu vou tentar não morar muito tempo a regressar mas esperemos que sensivelmente dentro de um ano estejamos novamente juntos espero eu até que de forma presencial a celebrar o lançamento do sexto volume da série Fosse Catalão muito bem para já são as únicas questões que temos mas se quiserem colocar mais algumas que ainda temos mais dois minutos mas agora eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer ao museu a doutora João Neto por este acolhimento sempre tão caloroso e não podíamos escolher o melhor espaço para apresentar este livro vai ficar na nossa memória para sempre e também agradecer ao Álvaro Filho por todo este apoio aqui na produção e obviamente claro à Cláudia Cortes e a toda a equipa e ao João também Batista do Museu da Farmácia por todo o apoio que nos prestaram neste lançamento que é o nosso primeiro lançamento remoto e portanto também vai ficar na nossa memória Posso agora puxar a brasa um bocadinho aqui à minha sardinha ou à sardinha ou à compota porque nós estamos a viver o ano das compotas mas é é este é que é exatamente este lado muito interessante do do livro policial que acaba muitas vezes por passar ou diretamente ou indiretamente pela farmácia nem que seja para dar vida pois exatamente mas acabamos a farmácia acaba por estar muito ligada ao livro policial sobretudo a química e é muito interessante que vocês todo mundo e o João tenham escolhido até nesta senda que o Museu da Farmácia está a fazer sim é muito importante a Agatha Cris e do Sherlock Holmes e estamos também ligados ao Alfonso Catalão e à Diana Catalão que também tem um último nome mas é a própria Diana e isso para nós é muito importante e espero que a tua obra seja tão boa como tem sido para que nós possamos até fazer uma visita temática no Museu da Farmácia que é já aqui um convite também às pessoas e a ti e a todos aqueles que estão ligados a ti na produção deste livro que possa acontecer muito obrigado temos talvez só uma última pergunta aqui da Neusa Dias que pergunta para quando o regresso do André Marques Smith o regresso do André Marques Smith está programado para este ano para 2021 nós eu e a cultura editora e a Agatha Cia das Letras estamos a trabalhar na reedição da trilogia Freelancer pelo menos o Espeão Português deverá sair este ano obviamente que aquilo que está a passar no país e no mundo provoca sempre alguma incerteza e alguns atrasos mas o plano para já é que o Espeão Português pelo menos saia em 2021 e seguir-se-ão quem sabe em 2021 ou então em 2022 o Espeio do Oriente e também a Hora Solene estamos a chegar ao fim do tempo mesmo para terminar eu gostaria de agradecer algumas pessoas que foram importantes na produção do livro e também na produção do evento de hoje em primeiro lugar queria também agradecer ao Dr. João Neto e a toda a equipa do Museu da Farmácia muito obrigado por nos acolherem foi uma honra imensa e acho que os leitores tiveram uma excelente hora na sua companhia muito obrigado gostaria também de agradecer ao João Gonçalves meu editor e agente por ter acreditado em mim há três anos e por ter gostar a trazer até vocês estas histórias sem ele nada disto era possível obrigado gostaria também de agradecer à Paula Caetano que é a minha revisora é uma pessoa extraordinária que tem feito um trabalho imenso com a série ela trabalha comigo durante várias semanas depois de eu apresentar o livro à editora e o livro ganha imenso com o trabalho da Paula e o trabalho da Paula merece ser enaltecido não posso esquecer Vera Braga designer das capas que no cardeal se excedeu acho que toda a gente está deslumbrado com a capa do cardeal muito obrigado à Vera também e obrigado também ao António e à Ana que são duas pessoas que trabalham na cultura editora e que têm sido incansáveis na promoção do livro e todo o trabalho de bastidores que tem sido feito gostaria também de agradecer à Vanessa Leão que é a pessoa que faz a comunicação da cultura editora a pessoa responsável por exemplo para a divulgação dentro dos meios de comunicação social e que é importantíssima no sucesso da série e também a todas as pessoas os bloggers instagramers youtubers que têm acolhido também não só a série Afonso Catalão como toda a minha carreira e os meus livros em geral muito obrigado pelo vosso apoio obrigado também à minha família é a primeira vez que não estão comigo num lançamento esperamos que daqui a um ano já possam estar e obrigado também a todos os leitores porque é por causa de vocês que a série continua a existir e que eu continuo a escrever obrigado por me apoiarem e obrigado também por estarem a assistir hoje relembro já para finalizar que o cardeal chegue às livrarias amanhã o cardeal está disponível online em todas as plataformas seja através do site da cultura editora através do site da UUC da FNAC da Bertran e outras livrarias que vocês possam conhecer que tenham o serviço online e também estará presente em todas as livrarias e todos os IP mercados que estiverem abertos a partir da manhã com grande destaque portanto é só irem à livraria se quiserem ler o livro e podem encontrá-lo lá agradeço a todos pela vossa presença agradeço mais uma vez ao Museu da Farmácia ao Dr. João muito obrigado obrigado por estarem esta noite connosco e vemo-nos no outro dia obrigado obrigado